Oi, oi pessoal, estamos aqui na Câmara dos Deputados. Ó, rapidinho, ó o meu sorriso aqui, que nós vamos aprovar o Fundeb agora. Tá em votação, vai começar a votação. Aliás, tá votando já. Olha aí, todo mundo que tá em amarelinho já votou. E nós temos lá em cima o número, 480 pessoas já votaram. Isso é muito bom, nós conseguimos aprovar um projeto bom, prorrogamos indefinidamente o Fundeb. Aumentamos de 10% para 23% aquilo que o governo tem que colocar, que o governo federal tem que colocar. E isso vai ser um reforço gigante na educação. Um reforço gigante. Estamos aguardando aqui, já já vai sair o resultado dessa votação. Mas eu acredito, vai ser por unanimidade que nós aprovamos. Fruto da luta dos educadores, fruto da luta daqueles que defendem uma educação pública, gratuita, de qualidade para o povo brasileiro. O Bolsonaro não queria prorrogar isso aí. Paulo Guedes muito menos. Porque eles acham que tem que acabar com esse negócio de vinculação com a educação, vinculação com a saúde. Eles querem acabar tudo isso. Então, nós derrotamos. Nós derrotamos o governo aqui. Eles foram obrigados a recuar, a ceder, principalmente por conta da pressão. A pressão que aconteceu em todos os cantos do país. Domingo, o Rodrigo Maia estava reclamando, falando, porra, mas vocês da oposição ficam mandando zap aí para os deputados. Não somos nós da oposição. Quem manda zap para os deputados é o povo. O povo que descobre o telefone do deputado e fica marcando em cima. E fez muito bem. Eu agradeço quem me mandou zap. Não precisava ter mandado, porque eu ia votar a favor. Agora, muita gente precisou receber muito zap para poder votar. Então, essa é a nossa vitória. Hoje aqui, estamos aqui na Câmara dos Deputados. Até que hoje tem bastante gente aqui. Aqui cabe a pena do registro. Os documentos encontram a discussão de todos. Aí, pessoal. Especialmente dos historiadores que algum dia poderão se debruçar. Muito bom. Está falando aí mais alguns deputados para dar o número máximo. Aqui nós já estamos com 486 dos 513 deputados. Estão faltando 14 mais 13. 27 deputados estão faltando votar. É muito bom esse resultado. Gente, daqui a pouco sai o resultado e eu vou publicar aqui o resultado para vocês verem. Um grande abraço.